Música Nós estamos aqui no bairro Interlagos, estão vendendo gás aqui. Eita nós, gás, água mineral, os caras estão passando com o carro aqui. Bené, tudo bom? Ótimo, beleza. Eu estou aqui do lado do Bené, que é o Bené Oficina, muito conhecido. Aqui no município de Linhares, muito querido e tal. Inclusive, Bené, você tem a sua oficina lá no bairro Shell, né? É, lá no bairro Shell, hoje nós estamos trabalhando com escapamento e acessórios. Como assim o espaço é pequeno, não dá para as coisas... Atender o pessoal legal. Aí nós procuramos mudar aqui para o Interlagos para mexer com a alternagem e a pintura aqui. Entendeu? Bené é uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui no município de Linhares. E aí nós resolvemos fazer uma homenagem a ele aqui no quadro Eu na TV, justamente para que ele possa mandar aquele alô especial. Você também está com a sua oficina aqui. Nós estamos hoje aqui no bairro Interlagos. Você mora aqui no bairro aqui, né? Moro aqui do lado. Show de bola. Bem pertinho. É porque o cara está ficando um pouco mais de idade, né? Tem que procurar trabalhar menos e... E perto do local. Para não ter que andar muito. Não, tranquilo, tranquilo. Eita, Bené. O criança quer tomar um cafezinho dentro de casa. Já leva lá, toma um café. Fica fácil. Sem problema. Bené, aqui ficou mais fácil para você, né? E o espaço é bom também, né? Olha, eu digo que sim, porque a gente quer cada vez mais mostrar qualidade para o cliente, né? Como a gente tem dois espaços para trabalhar, então eu procurei trazer uma parte, que é a lanternagem de pintura para o Interlagos e... Trabalhar lá com o Shell, com escapamento e acessório, né? Maravilha. Eu quero dar uma... Eu dei uma canjinha, uma sopa aqui para o Bené, porque o Bené é um cara muito gente boa, né? O Bené é uma pessoa, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, já se envolveu muito com política. Tem um monte de amigo político ainda aí na região. Mas o Bené, o que ele gosta de fazer mesmo é consertar o carro, deixar o carro bonitão, coisa e tal. Tem um telefone de contato aí, Bené? Vamos fazer logo esse comercial, logo, ou coisa? Tem o 99842849, 996479519... Tá doido? Tá bom, tá bom, deixa eu ir. 9, 9984... 9, 9984... É... 9, 95... Esqueci o outro, pô, caralho. 97469519. Eita, nós! Gente, pessoal de casa, eu queria que você mandasse um alô, Bené. Gostaria que você mandasse um alô pra quem você quisesse aqui no nosso programa. Você que é uma figura, assim, ilustre aqui do bairro Interlagos, hein, querido? Bairro Interlagos, que a gente tem audiência tremenda aqui no bairro. A audiência nossa aqui é tremenda. Eu quero primeiro agradecer e deixar você tranquilo pra você mandar um alô pra quem você quiser. Faz uma média aí com a patroa, né? Tem que fazer uma média com a esposa, coisa e tal. E o resto você manda um alô pra quem você quiser. Ah, uma média com a esposa que a gente, graças a Deus, vive bem, né? No dia a dia. Quantos anos de casado? Eu hoje tenho 34 anos de casado, graças a Deus. 34 anos? Como é que é o nome da sua patroa lá? Minha esposa, o nome dela é Ormi. E nossa amiga Ormi, um abraço muito especial pra senhora. E Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Isso aí, meu irmão. Pra quem você quer mandar mais alô, Bené? Mandar mais alô pros meus clientes e amigos, né, cara? Que tem aí, eu não posso falar nome porque tem vários, né? Tem um monte. Se falar, vai faltar e aí, complica. É, e agradecer o bom Deus, né, por ter me dado esse prazer de estar junto com meus amigos, trabalhar no dia a dia, conquistar a minha vida própria, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Bené, ele merece todo carinho, toda atenção. É uma pessoa, assim, fantástica, um grande amigo, uma pessoa muito especial. É um cara simples, humilde e muito simpático. Conversa com todo mundo, todo mundo gosta muito dele. Bené, Deus que te abençoe. Amém, Renato. Obrigado por você também, que abençoe a sua caminhada, que Deus possa cada vez ir lá e iluminar seu caminho. Amém, tamo junto, tamo junto. Eu na TV, hoje com esse cara aqui, ó, Bené.